Música Viagens longas e muito tempo longe de casa. É essa a realidade de muitos maquinistas de trem. Por conta das características da profissão, esses trabalhadores estão sujeitos a normas específicas. A consolidação das leis do trabalho prevê que a refeição dos maquinistas deve ser feita durante o expediente. Com base nessa norma, o TST considera que os condutores de trem não têm direito ao pagamento do intervalo não usufruído. Com esse entendimento, a sétima turma manteve decisão no Tribunal Regional do Trabalho Mineiro envolvendo um maquinista da Ferrovia Centro-Atlântica. O trabalhador solicitava o pagamento de horas de descanso não usufruídas durante viagens de trabalho. Mas a relatora do caso, juíza convocada Maria Doralice Novaes, destacou que não houve legalidade por parte do empregador. Ela explicou que para maquinistas, o tempo de refeição em viagens é considerado trabalho efetivo. O voto da relatora foi seguido por unanimidade.